Oi gente, eu sou o Cigano Igor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. E o nosso tema de hoje é está te observando, quer falar algo importante com você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Vamos descobrir quem é essa pessoa que está te observando, querendo falar algo importante pra você. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal azul, opção 3 é o cristal rosa. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais sentir afinidade, tá? Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Participe das promoções do nosso canal. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo e é feito no mesmo dia, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Meu site é ociganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias, vai valer a pena você ir lá pra conferir, hein? Pessoal, energia da mesa é do cigano Vladimir. Coloque três vezes o número 8, a palavra ativar, ative a energia do cigano Vladimir na sua vida. Te observa, quer falar algo importante com você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido, tá? Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal azul. Opção 3, o cristal rosa. Vamos iniciar pra você que escolheu o cristal da cor roxa. Primeiro eu vou fazer leitura pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já morou junto, já foi casado, já foi noivo, já foi namorado ou namorada, adapte a sua realidade. Bom, pra você que escolheu o cristal roxo, essa pessoa que te observa e que quer te falar algo importante, algo sério, iniciamos com ar de ouros. É uma pessoa que hoje quer uma nova oportunidade com você, simples assim. Essa pessoa vem te falar que você estava certa em determinadas situações quando você falava com ele ou com ela. Essa pessoa hoje tem a total certeza disso, tá? E vai querer demonstrar isso nos próximos dias em relação a você, que você estava certo quando falava pra essa pessoa em determinadas situações. Esse ser humano amadureceu, tá? Essa pessoa hoje tem como desejo regressar pros seus caminhos para poder corrigir determinados erros que fez com você, ou alguma coisa errada que possa ter cometido, ou alguma decisão errada que ele ou ela possa ter tomado. Fato é que essa pessoa hoje entende que você manifestava sabedoria naquele momento quando tentava orientá-lo ou orientá-la sobre determinadas situações. Essa pessoa deu ouvidos a terceiras pessoas e por isso houve o afastamento, tá? Foi na onda de amiguinho ou de amiguinhas e aí as coisas desandaram, até de familiares. Mas tarde, tudo bem que seja tarde, mas enfim, essa pessoa abriu os olhos e hoje essa pessoa vai falar pra você o seguinte, hoje no modo de dizer, né? Essa pessoa vem atrás de você querendo te dizer algo importante, tá? O que que essa pessoa quer te revelar? Revelar que gostaria de ter uma possibilidade com você de corrigir o erro porque ainda te ama. Apesar do tempo, essa pessoa planeja investir em você, tá? Não sabe se vai ter sucesso, não sabe se você vai corresponder, porém irá tentar. Por que irá tentar? Porque nutre amor e esperança de ter esse relacionamento ainda com você, tá? Por isso vai buscar a possibilidade para que isso se concretize. O as de copas fala que essa pessoa aqui gostaria de curar esse relacionamento, gostaria de trazer prosperidade aonde pudesse, sim, reiniciar uma amizade que, dessa amizade, se o destino ajudar e se você contribuir, poderia renascer o amor ou até mesmo um relacionamento. Esse ser humano gostaria de ter uma conversa com você frente a frente, real, verdadeira, honesta. Essa pessoa seria transparente com você porque essa pessoa mudou a forma de levar a vida. E qualquer oportunidade que você venha dar para esse ser humano, essa pessoa vai, sim, aproveitar, tá? Então, essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de possibilidades de uma reconciliação com você, caso você resolva dar. Essa pessoa tem como planejamento te oferecer uma estabilidade. Essa pessoa tem como planejamento demonstrar que não perdeu o medo, não perdeu a paixão, não perdeu o desejo e que gostaria de estar ao seu lado. Mesmo essa pessoa estando quietinho ou quietinha, não quer dizer que não tenha sentimentos. Pelo contrário, essa pessoa tem arrependimentos e fortes, tá? Esse ser humano aqui está disposto, está tomando coragem, disposto ou disposta? Tomando coragem, força e determinação para poder agir, tá? Essa pessoa aqui hoje tem algo importante para te dizer, te observa, te vigia e fica realmente querendo uma aproximação. Está buscando meios para isso fazer, tá? É o que Cigano Vladimir manda te dizer hoje, através de mim, Cigano Iago. Cigano Igor, porque meu Cigano é Iago, né, gente? Igor é o meu nome. Mas vamos lá, o que acontece aqui? O Cristal Roxo fala para a gente também? Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério? Presta atenção. O Cigano Vladimir traz energia para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, da seguinte maneira. Essa pessoa fica te vigiando, te observa. Essa pessoa tem algo importante para te dizer. O que esse ser humano gostaria de te dizer? Naquele momento que você gostaria, que você quis me dar uma chance, ou não aceitei, ou não dei continuidade, foi porque eu não estava bem, eu precisava de um momento meu, hoje eu estou melhor, estou disponível, resolvi minha situação, então eu estou pronto ou pronta para dar o pontapé inicial para poder tentar uma relação com você, te conhecer melhor. hoje essa pessoa te diria isso, se houvesse oportunidade, e vai criar oportunidade para isso fazer. Quatro de espadas fala que essa pessoa não sabe a direção que toma para se reaproximar de você, vai te dar sinais, dependendo da forma que você se manifeste com os sinais que essa pessoa vai te dar, essa pessoa vai dar início, sim, aos planos que ele ou ela tem, de uma aproximação com você. Fato é que essa pessoa saiu de uma depressão, saiu de um momento difícil, quer mudança para a vida dele ou para a vida dela, e vem em você a capacidade total de suprir todas as necessidades dele ou dela para vivenciar um relacionamento honesto, com amor, com verdade, tá? Então essa pessoa, pelo fato de vocês não terem tido um relacionamento quando você quis, ou dando continuidade quando você queria, não quer dizer que essa pessoa não tenha interesse por você. Não vivia em um bom momento e por isso se afastou, se recolheu. Mas vem uma conversa honesta entre vocês, vem aí o momento onde a visão dessa pessoa, pessoa, você vai ter uma visão diferente dessa pessoa, porque essa pessoa vai te relatar coisas que você não sabe, e aí sim vai abrir a sua mente, vocês vão conversar, eu vejo uma afirmação de algum tipo de compromisso, essa pessoa já planeja isso, vai apenas tomar coragem para dar o primeiro passo, e aí o destino se encarrega do resto, porque aqui vai ter relacionamento para a maioria das pessoas, tá? O cristal rosto fala que você vai ter relacionamento com essa pessoa, claro, se você assim quiser. É o que seu Vladimir manda te dizer. Para você que mora com uma pessoa, é namorado sério, é noivo, é casado ou casada, essa pessoa tem algo importante para te dizer. Essa pessoa é uma pessoa que hoje, hoje vibra uma energia muito, muito de cuidados, tá? Essa pessoa vigia você, mas não por desconfiança. Vigia você porque se acha menos que você, infelizmente. Essa pessoa vai trazer uma estabilidade ainda maior para o relacionamento de vocês, criando assim uma nova oportunidade para vocês realizarem algum tipo de planos que vocês tenham, algum tipo de sonhos. Eu vejo aqui um relacionamento que vai passar para uma manifestação de algo mais concreto. Vocês não são só apenas namorados, ou marido e mulher, ou casal. Vocês são almas gêmeas para a maioria das energias. E aqui, a espiritualidade, através do seu Vladimir, fala que o que a espiritualidade uniu, ninguém separa. Não tenha medo, tá? Apenas seja honesto com o seu parceiro ou honesta com o seu parceiro. A melhor forma do seu relacionamento durar é usando a honestidade. Quanto você for verdadeiro ou verdadeira, seu relacionamento está blindado, tá? Vêm momentos melhores para vocês, vem mais prosperidade amorosa, mais abundância. Sorte grande, tá? Seu Vladimir, gente, é o rei do povo cigano. Ele não brinca, tá? Seu Vladimir traz energia de amor, prosperidade, verdade e honestidade. Ok? Então aqui, se o seu relacionamento... Se você acha que pode sofrer algum tipo de perda, essa pessoa pode ir embora, tal... Não, o seu Vladimir está aqui blindando o seu relacionamento, falando para você acalmar seu coração. Só seja honesto ou honesta sempre. E aí você vai ter sempre a proteção do povo cigano. Vem uma conversa boa, uma conversa gostosa, sadia, e vejo prosperidade chegando cada vez mais. Essa pessoa tomando coragem para te surpreender positivamente. Ariba, meu povo cigano. O Tchau-ri-ô, meu povo cigano querido. Dono da minha estrada, dono dos meus caminhos. Vou revelar as seis letrinhas do nome e do sobrenome e do apelido dessa possível pessoa. Mais uma vez, se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja para você, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar e se inscrever no canal. Você ajuda o nosso crescimento. E com isso, todo mundo ganha. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa. A letra K. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, a letra N. Quarta letra, a letra P. Quinta letra, a letra Q. E a sexta e última letra, a letra T. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa aí, tá pessoal? Que te vigia, que tem algo importante para te dizer, que te ama, que gosta de você. Quem gostou, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ativa a energia do seu Vladimir na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, esse é o canal que mais cresce no Brasil. Eu trago para vocês simplesmente o que a espiritualidade quer te dizer naquele determinado momento, tá? Então, só peça em troca que você compartilhe e se inscreva no canal. Não custa nada e é de graça. E quando a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Cristal da cor azul, tem uma pessoa que tem algo para te dizer importante. Essa pessoa fica te espionando, te vigiando, fica querendo saber o que você está fazendo, tá? Cristal da cor azul, coloque três vezes. O número oito é a palavra ativar. Ativa a energia do seu Vladimir, o rei do povo cigano na sua vida. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas, por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta. Aos sábados até as quatorze horas, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é ociganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo. Dicas de simpatia, orações e banhos maravilhosos. Pra você do cristal azul que já foi casado ou casada, já morou sério com essa pessoa, já namorou sério, essa pessoa tem algo pra te dizer importante, te vigia, fica te espionando. Quatro de paus fala que essa pessoa aqui, hoje, tá? Essa pessoa tem um apego por você que não passa, só aumenta. Essa pessoa aqui achou que fosse fácil te esquecer. Achou que não precisava do seu amor, achou que poderia... Preste atenção. Essa pessoa achou que estava por cima da carne seca, como fala aqui no Rio de Janeiro. Achou que era o bam-bam-bam, ou achou que era a lindona e não deu certo. Desandou. A casa caiu. Essa pessoa hoje não te esquece de jeito nenhum, tá? O três de paus fala que esse ser humano aqui gostaria de renovar as coisas com você. E vai se comunicar com você sim, tá? Por isso, seja positivo ou positiva sempre. Pra você atrair a positividade. Se a pessoa vem atrás de você, tem esse desejo de renovar as coisas. O nove de ouro fala de momentos favoráveis, aonde as coisas vão começar a se encaixar na sua vida amorosa. Eu sei que está difícil, foi difícil, parece que nada acontece, parece que nada na sua vida dá certo. Só que acontece sim. A sua mentalidade tem que mudar pra você ser mais atrativo ou atrativo. Deus tem felicidade pra você na sua vida amorosa. Você acredita? Deus tem planos amorosos. Deus tem planos bons pra sua vida amorosa. E vai fazer, vai executar. A ordem já foi dada, só depende de você. Entendeu? O seis de ouros fala simplesmente o seguinte. Essa pessoa está te vigiando, não é pra mendigar o seu amor. É porque te ama. Essa pessoa, hoje, entende que você não merece um relacionamento desigual. E está disposto ou disposta a retribuir o amor que você sente. Exatamente, que você que está vendo esse vídeo, escolheu o cristal azul, você ainda ama essa pessoa. E essa pessoa descobriu que te ama de verdade, tá? E por isso, vai tentar, sim, uma aproximação com você. Por que tentar? Por quê? Vai depender do que você quer, tá? Mas algo inesperado vai fazer com que essa pessoa reapareça na sua vida, tá? Algum tipo de mensagem vai ter, notícia você vai ter. Essa pessoa está com mais clareza mental, essa pessoa está com muita paixão no coração e a sua energia vibrando forte. O dois de ouros fala de um equilíbrio que vai existir e de um pedido de uma segunda chance para tentar corrigir as coisas entre vocês. Essa pessoa aqui, o as de ouros, fala de uma nova oportunidade. Por que eu falo as cartas? Porque tem faladores aí que começam a ler um pouco de carta e tal, só que esquecem que carta não é só leitura normal, não é só curso, como falam por aí. Você tem que ter dom também. Não que você não possa fazer um curso e ler, claro que pode, mas você tem que deixar a espiritualidade falar. Eu falo as cartas para as pessoas não duvidarem, tem gente que fala, ai não falou isso, como é que não falou isso? Quem está fazendo a leitura sou eu e está sendo falado isso para você aqui. Essa pessoa volta na sua vida sim, tá? A espiritualidade não erra quando fala. Tem gente que distorce, tá? Abre a sua cabecinha, luta pelo seu amor, sem se preocupar com as pessoas que possam te criticar ou que querem opinar na sua vida, tá bom? Essa pessoa volta para os seus caminhos, se você assim permitir. Já te vigia, tá? E vai se comunicar. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, essa pessoa quer te dizer algo importante, essa pessoa vigia, você procura ter notícias suas. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa tem planos, tá? Planos de momentos felizes com você. Essa pessoa gostaria de estar celebrando com você uma amizade que possa virar um relacionamento. Uma amizade descolorida para algumas pessoas. Para quem é triângulo amoroso, essa pessoa gosta desse triângulo, desse quarteto, desse quinteto. Só que essa pessoa vai se decidir por você, tem essa vontade. Para quem não é triângulo, desconsidera isso. Essa pessoa vai deixar essa energia fluir porque quer te conhecer melhor. Essa pessoa está muito, muito entusiasmada com você. Quer deixar essa energia realmente ficar mais forte. Essa pessoa pensa muito em você. Se dependesse dele ou dela, se comunicaria mais. Mas se a pessoa tem medo de te assustar, se for agir de pré, com pressa, entendeu? Para a maioria de vocês, essa pessoa quer sentar e conversar para tomar uma decisão, tá? Quer te propor alguma coisa. Estou rouco já, gente. Deixa eu beber água. Então, para vocês que estão conhecendo essa pessoa, essa pessoa hoje, hoje, a notícia importante que quer te dar... Ih, fechou a garganta, hein, gente. É uma notícia importante para vocês ficarem juntos, tá? Essa pessoa vibra uma energia forte e acredita que é o melhor momento para deixar essa energia correr para que ele ou ela possa atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Ter você na vida. Essa pessoa quer você. Essa pessoa tem muita atração física. Essa pessoa ama o seu poder de sedução. Adora o seu olhar. Essa amizade não vai ficar só nesse negócio. Vai ter algo a mais. E algo bom, com honestidade, vai ser uma coisa boa para os dois. Vem estabilidade, vem equilíbrio e início de relacionamento, tá? É o que o Ciclano Vadim manda te dizer. Para você que está casado ou casada ou mora com essa pessoa, é noivo ou é noiva, tá? Ou namora sério. O casamento de vocês é o seguinte. Essa pessoa quer te dizer algo importante. Essa pessoa entende que o relacionamento de vocês pode ficar ainda melhor. O casamento, o noivado, o namoro. E essa pessoa vai sim colocar uma aliança no seu dedo. Vai sim colocar algo mais concreto no relacionamento de vocês. Para quem é namorado, essa pessoa vai te propor algo mais sério. Para quem é noivo, essa pessoa vai querer se casar com você. Para quem mora junto, essa pessoa vai querer realizar um sonho que vocês têm. Fato é que vem aí momentos totalmente favoráveis. O relacionamento de vocês tem a recompensa e a alegria que você merece. Essa pessoa vai te fazer feliz como nunca você foi. O 3 de pausa é muito claro. Fala de um desejo que você tem que vai se transformar em realidade. Haverá concretização na sua vida. Eu vejo aí momentos fortes onde você vai ter uma vida ainda mais abençoada. Uma vida amorosa estável com a pessoa que você quer. Então, não tenha dúvida. Não tenha dúvida por quê. A sua vida vai dar uma guinada verdadeira. Você sendo feliz. A área do amor entrando no equilíbrio. Com a pessoa que você está. Seu relacionamento passando por um grande amadurecimento. E aqui, gente, a espiritualidade fala, através do seu Vladimir, você vai ter o que você tanto quis. Eu vou manifestar isso na sua vida. Então, Deus está te dando o maior presente da sua vida. O relacionamento vai ficar da forma que você quer. Você possa estar passando pelo que estiver agora, mas vai melhorar e melhorar muito. O povo cigano está na sua vida e vai fazer a diferença. Se você aceita, fala, seu Vladimir, eu aceito. Coloca três vezes o número oito e a palavra ativar. Vou tirar para você agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Forte demais na espiritualidade quando quer falar, né, pessoal? Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu sou o Cigano Igor. Mesmo que a letra não combine, não quer dizer que não seja para você, tá, pessoal? Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Cristal azul. A letra W. Segunda letra, a letra U. Terceira letra, a letra H. Do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, a letra A. Quinta letra, nós temos a letra O. E a sexta e última letra, a letra L. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que te vigia, que tem algo importante para te dizer. Dessa pessoa que te ama, né? Por que não falar isso? Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo também, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Para você do cristal rosa, uma pessoa te vigia, uma pessoa quer te dizer algo importante. Essa pessoa quer falar com você algo importante para a sua vida. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do Cigano Vladimir na sua vida. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva. Dois de espadas. Começamos da seguinte forma. Esse ser humano aqui tem medo, medo de nunca mais ter uma oportunidade com você. Se arrepende de muitas coisas. E um impulso mental vai fazer com que essa pessoa se comunique com você, buscando equilibrar as coisas, tá? Essa pessoa hoje vai vir nos seus caminhos. Hoje, pessoal, é no tempo atual. Não demora muito para essa pessoa fazer o contato e tentar tirar os obstáculos que impedem vocês de estarem juntos. Seu Vladimir é muito claro aqui quando fala de um bloqueio emocional que vai sair do caminho de vocês. Vêm aí momentos de um convite que essa pessoa vai te fazer. Essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa e demonstrar que te ama, que te quer, que te deseja. E vai te fazer um convite, buscando ter uma reconciliação. Se a pessoa te vigia por isso, vai querer falar com você algo importante. Se trata de uma aproximação, uma reconciliação. Cada caso é um caso. Se a pessoa te ama, essa pessoa tem muita atração física, pode não demonstrar ou não vinha demonstrando. Mas agora se prepara. A espiritualidade trazendo o seu amor para você viver o amor que você tanto quer. Oito de espadas fala que se você está bloqueado, bloqueado, afastado, afastada, acabou. Essa pessoa se aproxima. Seis de copas fala de saudade, recordações, harmonia que haverá entre vocês. Essa pessoa descobriu que tem muito apego por você, te ama de verdade. O ar de ouros fala de uma nova oportunidade chegando. Se você simplesmente acredita no que foi falado, coloque aí gratidão, cigano Vladimir. Só isso. É o que o senhor Vladimir manda dizer para você. Para você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada, essa pessoa estava com medo de se envolver com você. Essa pessoa estava com medo de arriscar, porque já sofreu muito. Mas agora haverá um convite, haverá uma aproximação. Essa pessoa está tomando coragem, vai tomar atitude para iniciar essa amizade. Amizade colorida, que vira relacionamento. Enfim, a tendência é que vocês fiquem juntos, vivam esse relacionamento. Tem muita atração física, seu poder de sedução faz com que essa pessoa fique realmente de perna bamba. Essa pessoa aqui vai sim se render ao seu encanto. Se você estava achando que você não tinha chance nenhuma, está enganado ou enganada. Essa pessoa vai sim te ouvir. Essa pessoa te vigia, procura saber de você e tem algo importante para te dizer. O Seis de Copas fala aqui para a gente que essa pessoa aqui quer viver felicidades ao seu lado. Essa pessoa vai se reaproximar de você buscando algum tipo de início. Uma nova oportunidade para arriscar. Início de relacionamento, início de amizade colorida, início de... do que você quiser. Possibilidades. Essa pessoa vem atrás de você buscar, acreditando que vai ter o seu objetivo alcançado. Fato é isso. Para você que vive com essa pessoa, é um namoro sério, é um casamento sério, é um noivado. Essa pessoa tem algo muito sério para te dizer, essa pessoa te vigia, sabe por quê? Tem medo de ser traído ou traída, porque está nas suas mãos. Essa pessoa não assume, mas sem você essa pessoa fica perdido ou perdida. Você completa essa pessoa, você traz desejo sexual, você traz estabilidade, você traz amor. Você vibra todas as energias que essa pessoa sempre quis ter, tá? Relacionamento de vocês ficando mais sério, com mais estabilidade, com mais amor, mais prosperidade, tá gente? Igual vai ser tapas boas chegando no caminho de vocês. Mais atração física, sucesso materiais também. Sucesso amoroso. Vem uma estabilidade, vem uma completude na relação de vocês. Muitos de vocês vão comprar uma casa ou vão mudar para uma cidade, vão fazer alguma coisa juntos. Oito de espadas fala. Tristezas saindo da vida de vocês. Mais apego, mais saudade, mais amor, mais falta, mais estabilidade. Deus está na sua vida. O povo cigano está com você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. Pessoas que escolheram esse montinho aqui, que estão casados ou casadas, ou vivem o relacionamento, cuidado com gravidez. Que tem gente aí que vai chegar no Enem. Se você quer, parabéns. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Eu vou revelar agora as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa pra você. Eu sou o Cigano Igor e hoje a energia do seu Vladimir, o rei do povo cigano. Salve, senhor Vladimir. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Primeira letra, letra Z. Segunda letra, letra X. Terceira letra, letra C. Quarta letra, letra B. Quinta letra, letra Y. E a sexta e última letra de hoje, a letra S, do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, tenha fé, a fé remove montanhas. Seja positiva ou positiva. Nenhuma dor dura pra sempre, tá? Entenda isso. Deus não botou você aqui pra você ser testada ou testado. Não aceite isso, isso é balela. Deus, seja o nome que for o que você quiser chamar, Oxalá, Azambi, Buda, botou você aqui com o propósito de ser feliz. Agradeça todos os dias a sua vida. E as coisas vão melhorar. Muita gente só lembra de Deus ou dos guias quando precisa. Demostre gratidão, demonstre amor, respeito, nos momentos bons, em todos os momentos. E a sua vida vai mudar. Isso o Cigano Igor te garante. Gratidão a todos vocês. Desejo que todos os seus sonhos se materializem. Gratidão.